Pega tênis! Pega tênis! Tô com blusa! A gente tá colocando... Não, coloquei ao contrário? Aqui tá com churadinho Pai, põe-se o churadinho Aqui vai tirar o nosso pé Tá cedendo? Hoje vai sair e que se acaba esse carinho Tá guardado Para de rir, meu! Meu Deus, vai ficar imundo! Pegou! Tadinhas! Coloque no carro Calma! Estamos prontos! Estamos chegando! Estamos chegando! Tchau, beijo! Galera... Vocês... Vocês não vão entender o que está acontecendo Eu estou aqui Na frente da casa da Vivi Porque é o seguinte... Olha lá, olha lá, olha lá! Olha aí! Otário! Jorge! Tem um negócio no chão, hein? Bota para o lado aí! Vai! Isso tudo é... Vai sentar em cima da cadeia do cabelo? Olha! A tua bunda cabe aí! Só que eu vou ter que ficar na frente! Jorge, a gente nunca ficou tão feliz na vida! Sabe o que é assim? Arrumar em dois toques? Por quê? Meu Deus, eu me arrumei muito rápido! Bota para o lado aí! Arrasta para o lado! Cara, eu só estava passando aqui na rua E aí eu liguei para saber se estava tudo certo com vocês! Quebrou, né? Meu Deus, cara! O que está acontecendo contigo? Ai, caiu! O que é amarrar? O que é amarrar? Alguém ajuda o seu dedinho! O que é amarrar, cadê? Pelo amor de Deus! Eu só... Eu liguei para elas aqui, galera! Eu quero ficar na cadeirinha! É legal! Olha, eu liguei e perguntei para elas assim... Elas estavam bravas! Porque aí... Ah, porque não sei o quê, não sei o quê... Já vou contar para vocês tudo o que aconteceu nesse meu dia! Aconteceu muita coisa nesse meu dia! Ah! E aí... Ah! Eu tenho um negócio para mostrar para vocês! O quê? Sério! Vocês gostam de ganhar dinheiro? Muito! Eu aprendi um jeito de fazer uma parada para ganhar bastante dinheiro! Ah! E aí vocês sabem que o Yoho também gosta, né? Sim! E aí eu ensinei ele a fazer os bagulho para ganhar dinheiro! Sim! Oh, vocês não estão ligados! A gente fez muita grana hoje! Muita? Aham! Muita! Tipo quantos? Tipo... 2 mil reais! Aham! Tu acredita? Trocar o meu celular? Você vai comprar um, né? Comprar com o quê? Só se eu cagar... É só tu fazer esse esquema! Nós vamos fazer um negócio... Calma, relaxa! Agora a minha vida voltou ao normal! Ah! Eu estava em correria de campeonato de drift! O negócio da Dominique lá... Bote a mão! Oh, sabe o lugar que vocês... Bote a mão! Meu Deus do coração! Oh, escuta! Sabe o que vocês pintaram lá? Aham! Ela colocou papel de parede, né? Ela botou um matinho assim que ficou branquinho que vocês fizeram por baixo! Aham! Ficou bem da hora, tá? Já chegou quando eu vi ela e começou a medir as paredes! Eu falei pra que medir! Ai, que eu vou colocar papel de parede branco! Não, mas é que... Coce dele no coco dela! Não, mas ficou bom! Tá, eu vim aqui só pra perguntar se estava tudo bem com vocês! Que pena! Que pena! Que pena! Que pena! Que pena! Agora pode desligar o carro! Tá, mas... Olha a hora! Problema! Problema! Não tem hora! Ela falou que ia ficar até de noite sozinha! É quase meia noite agora! Problema! Problema! Isso tudo vocês estão com fome? Saudade, Jorge! Saudade isso se chama, não é fome! Saudade ou fome! Saudade! Verdade? Muita saudade ou fome! Muita saudade! Saudade! Jorra! A barriga é com saudade! Aham! Ah, porque ela falou... Ai, tu foi no McDonald's! É? Ó! Tem que atender o telefone! Mentira! Que é aquele meu namorado do drink! Não! Não é teu namorado! Ai, que susto! Galera, eu vou atender o telefone e eu já volto aqui! Vocês fizeram ir aqui no McDonald's! Sim! Mas claro! Tu queria comer o podrão na esquina? Claro, eu queria ir lá! E os outros, vocês trazem tudo no McDonald's aqui! Não! A gente veio no McDonald's! Nós temos que ser chique também pra comer McDonald's! Não, mas a gente veio no McDonald's hoje a tarde aqui! Então! E nós? Desse lugar específico aqui! Por quê? Eu me lembro de coisas! Também me lembro de coisas! Por quê que tu lembra? Do quê? Só que maravilha meu carro! Eu veio no mecânico aqui, pelo amor de Deus, mano! Tudo que ele fez, ele cagou com o carro! Mas tu só tomando fiote com arrumar o carro, né? Só! Meu Deus do céu, mano! Só por Deus! Gastei uma grana e... Tudo isso! O short, tu vai pra praia com esse shortzinho, camiseta... E esse shortzinho novo? Tá frio, tá? E esse gift? Ah, 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 ah! Aqui, ó! Esse aqui, ó! Aqui é um patrocinador novo agora! Ai! Ah, agora eu uso roupa da Marie! Sempre usei, comprando! Agora é patrocínio! Esqueça tudo! Ou, sabe com quem que eu falei? Cagou, né? Vem, vem! Credo, Sara! Ó, sabe? Aquele dia você cagou no carro! É pra eu subir o cheirinho pra vocês! Ó, no dia do evento! Sabe com quem que eu tava de manhã cedo? O Renato Garcia! Ele tava lá no evento? Sério? Demora, mano! Sabe que eu gosto do mano? Não, olha só! Calma, só eu no carro também não, né? Ai, meu Deus do céu! Ô, vou te falar! Tá frio, né? Não, eu vou pegar um... De ontem pra hoje! Ei, eu vou pegar um moletãozinho também, que eu sou filho de Deus, né? Ai, que legal! Amém, senhor! Ô, deixa eu ver se tá ali atrás! Será que tá ali atrás? Ô, meu moletão tá aí atrás? Vê se tá ali atrás! Tem um moletão preto aí! Nossa, tá frio, mano! Galera, seguinte! Não tá aí? Ah, então lascou! Deixa eu ver se tá ali atrás! Deixa eu ver se não tá aqui! É, não tá não! A Sarah já pegou! Esse daqui não é que tá, queridão! Pronto! Onde é que tá meu... Coisa! Ô, escuta! Eu tô... Eu acredito! Eu tô vindo no McDonald's só porque... Seu comedião! 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 Vamos comer, então? Vamos comer, então! Bora! Ai, que camiseta da hora! Eu não vi nas costas! Vira! Caraca! Olha o que! Fica pelado, Jair! 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 Meia de avanço original! Quero contratar pra mim! Olha! A minha é do camelô! Olha aqui! Toda furada, se duvidar! A minha é minha, Jair! Tava lá na minha gaveta! Bora! Vamos! Vamos comer, Eduardo, uma vez! Deus do livre! Comeme meque! Comeme meque! Caramba, mano! Mas tu não come! Ai, come! Sério, mano! Nossa, tu não come! Jorge, Jorge, Jorge! Ai, só tenho perdido! Nossa, mano! Tu não tem jeito, né? Mais uma! Não! Para! Sobeu do teu? Ela come assim o tempo todo? O tempo todo, tá? Nossa, eu queria dizer que eu tava com... Hoje ela comeu quatro pão! Eu tava falando que a tua mãe e a tua mãe falou que ela dá despesas na tua casa! Olha! Olha o prato! Calma aí! Eu vou pegar pra você ver! Nossa, mano! Tu não deve comer assim, mano! Certo? Vai ficar que nem esse armário aqui, ó! Ô! Tu mandou pra trás! Ela vai ficar igual a esse armário aqui, ó! Sai, caldo e fecho! Sai, caldo e fecho! Mostra aí, Jorge! Olha o tamanho do prato! Tá vendo? Meu Deus, meu Deus! Olha! Olha do lado! Isso é ela em casa! Nossa! Ô! A dona Simone... Isso que eu tava com pouca fome! A dona Simone... Ah! Tu não convidasse ela pra ir no Drift? Ah! Ela chegou tarde em casa! Ah! Eu achei que ela ia no Drift! Eu ia levar! Imagina levar a mãe e a Sara pra fazer Drift! Ia ser da hora! Vamos ter que marcar, não, Jorge? Eu queria muito de andar... Meu carro tá lá no Speed! Podia fazer um... Eu não levei, tu vou andar, né? E nem eu! Não! Vamos comer na semana? Uhum! Vamos! Vamos fazer aquela ideia da água assim, ó! Vamos! Pô! Essa semana nós vamos fazer! Ah! Tua bis tá lá? Bis não! Eu tenho uma motinha... Não é a bis! Eu não lembro o nome daquela moto! Não é a bis! Yamaha! É! É uma Nel! Nel do Yamaha! É difícil de andar? É difícil de andar? Muito! Meu Deus do céu! Eu tenho que fazer um curso! Ah! Eu queria tua bis pra andar! Sabe como que eu caí? Eu tava assim, ó! Eu ia mais uma com um pincho atrás, né? Tava... Fui descer o morrinho e virar aqui, né? Cachorro não atravessa com tudo e tava tudo molhado! Apertei o freio com tudo! Derrapou a rabeira! Daí eu consegui assim, ó! Eu peguei e fiquei em pé! Ela podia ter se machucado, tá? Mentira! Mas eu não fiquei em pé! Eu caí! Só que daí a gente pulou a pé! Eu pulei e tal... Daí a moto se acerelou sozinha! E parou em pé! Se acerelou! E ela parou! Se acerelou! Ao contrário! Acelerou! Não é acerelou! Ela fala acerelou! Igual! É que ela lembra sabe quem? É o Cirilo! Não, cara! E quem fez o Cirilo fui eu! Por quê? Tu não viu? Eu com a cara toda preta ou não? É verdade! Antes que eu fizesse o Cirilo, é verdade! Ó, escuta! Então tá! Então agora vocês estão felizes em comer o McDonald's? Muito! Ai! Pô, mas tu precisava ter comido dois? Ai, mas Jorge, eu acho que... Eu acho que eu ainda quero uma sobremesa! Vai lá, pega mais uma coca! Que aí o fio fica! É doce! Isso aí já é a sua primeira! Não, mas eu quero uma sobremesa! Hã? Aquele lá, aquele ó! Pegar um... milkshake? Uhum! Pegar o maior que tiver! Tu come aí, guria! Ah, é assustador a pedira, né? Olha, assistido! Às vezes eu tenho medo? Jorge! Por quê? Dá pra levar mais um lanche desse pra viagem? Não, não dá! Pra quê? Nós não vamos viajar? Pô, deixa eu comer menos, tá? Porque senão tu vai ficar que nem esse armário aqui, ó! Sério! Tem que cuidar! Vai do tamanho do Jorge! Me empolguei! Tá vendo? O Jorge tá emagrecendo! Fala o que quer! Fala o que quer! Escuta o que não deve! Tanto é que eu estou emagrecendo que eu vim aqui no McDonald's e eu não comi nada! E essa caixa aí, quer dizer o quê? Esse aqui é teu, não é meu? E ela comeu a metade do meu, porque eu não aguentei! Tu comeu dois lanches e meio! E olha aqui! A batatinha! Ela lambeu! Ela lambeu! Ela lambeu! Ela lambeu! Ela lambeu! Ela lambeu! Ela é quem? Tu! Quem que é tu? É tu mesmo? Quem que é tu? Não conheço nenhuma tu! Tá louco! Tá! Vambora então pra casa? E agora já deu a hora, já é... Horário de criança pra bebê tá dormindo! Eu acho que mesmo com brilho eu tô se removendo aqui! Tô mexendo! Tão dançando tango! Vambora! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Quem precisa receber uma ligação de madrugada pra comer um McDonald's? O que que tá se fazendo? A dança da chuva pra chover amanhã a família! Pra gente não ir pra escola amanhã? Mas se chover vocês não vão pra escola? Não! Porque os nossos papais não deixam... Não vai sair carnalmente... Uuuu! Não tem... Os nossos papais não deixam a gente ir pra escola chovendo! Nós pegamos guarda-chuva! Não dá pra ir embora! Imagina se eles inventam de comprar guarda-chuva! Aí eu pego o foco e levo o tênis! Tá! Escuta! Que vergonha! Tá! Se chove vocês não vão pra escola! E nem com sol! Isso é desculpa, né? Precisa ter que ir pra escola? Não! Às vezes o sol tá muito forte, a gente não pode... A gente pega a insolação! Ah, tá bom! Isso é desculpa, mãe! Não é desculpa! A gente é de açúcar! Vamos dar uma olhada pra ela... Ela quer sentar na frente! Vai me olhar a tiazinha! Eu vou tentar enganar ela aqui de alguma forma! Não sei como! Foi aos dois! O que que foi? Ué! O quê? O quê? Não tô entendendo! Eu também não tô entendendo! Pô, a chave do carro... Deixa eu pegar a chave do carro? Não! Ah, eu não vou conseguir só! Não deu! Não, 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 não! Eu falei pra ela! Eu falei, espera lá! Sem briga! O banco da frente não pode! Sem briga! Meu Deus, vai cair! Vai correr a guria! Pelo amor de Deus, vai matar a guria! Você é maluco! O banco da frente tem... É meu nome... Morde a bunda dela! Morde! Chega agora que você tá na janela, irmão! Não deu certo, Jorge! Tu viu que eu fiquei bem durada? Eu fiquei bem durada! Meu Deus, cara! Quase matasse... Quase matasse a tua amiga! Isso daí é uma... Meu Deus do veneno! Ô, o banco da frente é o melhor, Jorge! Sério? É! Entendi! Ô, escuta! Deixa eu te fazer uma pergunta! O que que tu falasse pra ela pra enganar ela? Eu falei assim... Ô, fica ali fora aqui! Hoje nós vamos conversar rapidinho! Ih, ela fica... Meu Deus do céu! Tá, vambora! Ô, foi muito rapidão eu! Mas foi bom o teu golpe? Eu gostei? Mas eu fui melhor! Quem tá na frente agora sou eu! Meu Deus, eu perdi a chave do carro! Até tu achar outra, serve essa daqui? Ah, pode ser! Obrigado! Jorge, tu tá com um chute na cabeça! Que que eu sou o quê? É... Essa espinha... Ah, mas eu tô com uma espinhazinha! Eu faço assim, ó... Eu sou a minha espinha! Boa noite! Tchau! Tchau!